...estes temas, que é, de facto, quando estão tantas forças militares na Ucrânia, que a Rússia está depauperada internamente para poder responder a uma revolta interna, mesmo que esta revolta, até o momento, seja uma volta que tenha como alvo o Ministro da Defesa e o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e não Vladimir Putin, mas que põe em causa de todas as maneiras, evidentes, é uma liderança política de Putin que fica exposta a todo o mundo como... 13h30 da manhã do dia 24 de junho do ano 2023. Perigozine toma uma atitude de invadir algumas cidades, passando por Rostov, para atacar Moscouvo, para impor a sua lei e não a lei do Kremlin. Isto quererá representar alguma coisa na mudança da guerra? Em princípio, não. É como costumam dizer os portugueses, mudam as moscas, mas a merda continua. De Lisboa para o Mundo, Manuel Jorge